A cidade de São Caetano do Sul recebeu nesta semana o Teatro Portátil. Nossa repórter Isabel Rufino foi até lá para saber um pouco mais. Sempre de forma gratuita, a Companhia Teatral Piafraus vem circulando muitos locais para levar o Teatro Portátil. E na última terça-feira foi a vez de São Caetano receber o espetáculo. A peça apresentada foi Bichos Vermelhos, que envolve com humor e poesia um assunto muito relevante na sociedade atual, que é a preservação da natureza. A encenação acontece em uma estrutura inflável, cada dia em um lugar diferente. O colorido da tenda chama a atenção de todos que passam pelo local. O produtor de campo do Teatro Portátil, Aldo Andretta, explica como surgiu a ideia e como ela foi executada. Bom, a ideia é ser um teatro itinerante, é chegar aonde o público está. Então, na realidade, a gente imaginou usar essa estrutura que parece um brinquedão, que já atrai as crianças. Criamos uma estrutura interna de teatro, efetivamente, para poder montar o espetáculo usando isso como uma sala de teatro. O que a gente faz é transportar isso para todos os lugares, para praças, para parques, para a gente chegar aonde o público fica e não fazer com que o público vá ao teatro. Com isso, a gente cria oportunidades para crianças que, às vezes, nunca imaginaram o que é teatro, nunca tiveram oportunidade de entrar num teatro. O Teatro Portátil passará, ao todo, por 10 cidades do estado de São Paulo, com apresentações até o final do mês de novembro deste ano. Que bacana! O projeto é financiado pelo Programa de Ação Cultural, Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de São Paulo e tem apoio da Gerdau. E aí E aí